Vamos agora de iniciativa boa? Esse é legal, viu? A CDL de Divinópolis lançou o aplicativo Desconta Aí. É uma oportunidade para você ganhar descontos especiais ao baixar o aplicativo. É de graça, vai lá, baixou, aproveita as promoções, veja como funciona. A loja do Diogo já está presente em várias redes sociais como forma de aproximação ao cliente. E agora, também está no aplicativo Desconta Aí, criado pela CDL de Divinópolis. Vai disponibilizar um canal direto de comunicação com o cliente, oferecendo descontos, promoções, preços especiais, para todos os associados da CDL. Assim como o Diogo, a loja da Sara também faz parte do aplicativo com promoções especiais. Eu acredito que esse aplicativo, o Desconta Aí, vai trazer uma informação qualificada para o consumidor, que vai ser um mapa de consumo, para poder procurar o que a pessoa quiser. E assim a gente comunicar. Às vezes a gente pode trazer novidades, promoções, ou mesmo a coleção nova. O projeto é muito simples. Ele é um guia de compras e ofertas. Tem o objetivo de criar um canal de comunicação das empresas com os clientes dela, que ela consegue apresentar os produtos dela, as melhores ofertas dela. E para o usuário, ele consegue facilmente encontrar todas as empresas que ele precisa. O objetivo da CDL é fomentar o comércio. Já são mais de mil empresas cadastradas no aplicativo, que é gratuito. Vem num momento adequado, né? Nós estamos aí no final do ano, o lançamento desse aplicativo vem num momento ótimo. E o aplicativo, ele funciona com duas opções, assim, para o pessoal entender. A primeira seria um guia de ofertas, né? Onde você pode estar buscando várias ofertas e é um guia comercial também. Então, vale aqui a dica que ele pode ser usado, inclusive, para todos os visitantes de outras cidades que vêm nos visitar aqui em Divinópolis. Para ter acesso ao guia de lojas e as promoções especiais, basta baixar o aplicativo. Tem algumas opções, inclusive tem um que é um radar de ofertas. Suponha que ele está andando ali em uma determinada região da cidade, ele clica lá no botão radar de ofertas e o aplicativo vai mostrar para ele todos os lojistas que têm ofertas ativas perto dele. E indica o melhor caminho, enfim, por categoria, de acordo com o que ele preferir ali. Viu aí que maravilha? Você pode pesquisar lá o produto. Eu quero comprar isso em tal região. Tem esse preço, tem esse preço, tem esse aqui. Esse aqui está melhor. Pronto, acabou. Resolveu o problema. E é de graça. Olha que maravilha. Você é de toda a região, desconta aí. Só entra lá, baixa o aplicativo, não paga nada para baixar o aplicativo. Vai facilitar muito a sua vida e também do comerciante. Não tem aquele negócio de ficar batendo perna de um lado para o outro, porque cansa, viu gente? Comprar também cansa. É difícil pagar depois, porque tem que tomar cuidado também para não ficar endividado. E isso ninguém quer, né? Mas quando a gente precisa comprar alguma coisa, isso facilita muito.